olá meus amores boa noite eu aqui ó ensinar vocês dois fazer essa galinha eu já tenho um vídeo de uma galinha mas ela é pequenininha essa é maior vamos usar esse olhinho ele tem uma covinha dentro é muita cola usar cola silicone líquida vou usar essa agulha aqui um ponto 25 para puxar a linha de dentro e pra fazer a galinha essa daqui zero 0.75 se dá pra ver e tesoura né então vamos lá gente tá aqui eu vou começar com essa linha branca aqui então vamos começar com o anel mágico né puxar aqui e vamos colocar aqui é 16 ponto alto 2 3 4 5 6 deixa eu dar uma puxada aqui 6 7 8 9 10 puxar aqui a linha 10 11 12 13 14 15 16 puxar aqui a linha pra fechar né o círculo puxar aqui e fechar aqui um ponto baixo e vamos colocar dois pontos em cada um ponto desse a gente vai colocar dois cada buraquinho 3 4 5 6 vou dar uma pausa e vou terminar para não ficar muito grande o vídeo bom gente voltando aqui a gente fez esse primeiro círculo aqui com 16 pontos e multiplicando ele vai dar 32 pontos no caso em uma eu coloquei só um nesse último aqui para dar 31 porque é o tamanho das outras galinhas que eu tô fazendo que é para entregar então essa daqui eu já ensino e já aproveito para o meu trabalho ok então deixa eu dar outro nozinho aqui vamos dar outro nozinho aqui vamos dar sequência vamos começar agora a galinha né isso aí é só a galinha né isso aí é só a base dela debaixo então aqui a gente vai dar início o corpinho aqui a gente vai fazer 32 pontos agora vai ser um ponto alto em cada buraquinho desse vai ser um ponto alto 2 2 3 4 e eu vou deixar na linha assim ó é pra ir escondendo ela 4 5 6 7 8 9 10 e assim eu vou fazer até chegar aqui tá bom bom gente eu já fiz aqui 30 e 1 ponto agora que eu vou fechar um ponto baixo vou cortar e vou fazer mais outro ponto baixo aqui na frente para segurar mais 6 e agora eu vou pegar a linha branca e puxar aqui um pouco e a resta gente é porque aqui é a noite vou pedir a quem desculpa aí gente quem não foi inscrito ainda no meu canal e para você se inscrever né curtir ativar o sininho para receber todos os meus vídeos para me ajudar no meu canal tá bom pessoal fica muito grata aqui ó a gente vai dar início a segunda carreirinha segunda voltinha então eu vou fazer isso eu vou fazer isso por quatro vezes vai ser duas voltas duas voltas amarela e duas branca então aqui você já sabe que aqui é ponto sobre ponto não tem segredo gente é um ponto alto em cima de cada ponto alto não tem erro tá bom então quando eu terminar o corpinho dela aí eu volto para mostrar como que faz a cabecinha dela bom gente cheguei aqui no final ó fiz uma duas três quatro duas de cada cor branco e amarelo então aqui eu vou fechar aqui a última do corpinho dela né vou cortar um pedacinho deixa eu tirar essa linha branca um pedacinho meio grande aqui ó eu puxo a linha aqui dou mais um nozinho tá vendo corta só um pouquinho dessa linha deixa um pouco grande e coloca assim para dentro ó aí aqui onde a gente fecha a gente vai fazer assim ó tá vendo aqui vai ficar o rabinho dela e aqui vai ficar a cabecinha então deixa eu pegar aqui a linha amarela vou soltar ela aqui no chão para ficar melhor de eu trabalhar e vamos dar um nozinho aqui um lacinho uma laçada né para prender aqui e a gente vai contar nove espacinhos num buraquinho desse começando daqui ó daqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito aí no nove a gente vai introduzir a agulha puxar e dar um fazer um ponto baixo aí vamos subir duas correntinhas só porque ó gente aqui é um ponto alto mais um ponto alto que não é muito alto porque senão quando encher vai ver muito enchimento tem que ficar apertadinho então vamos dar início a dezenove ponto alto dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez onze doze treze quatorze quinze quinze dezesseis dez dezessete dezoito dezenove dezenove pronto chegando aqui a gente vira e vamos subir mais outra carreira com dezenove ponto e assim gente a gente vai fazer quatro carreira dessa de dezenove ponto ok já volto bom gente terminei aqui ó quatro carreira de dezenove ó um dois três quatro você pode fazer com três só daí vai ficar muito pequena a cabeça da galinha e maior mais do que isso também vai ficar muito grande aí ó você dobra assim tá vendo e aqui tá feito o corpinho a cabecinha agora aqui a gente vai fechar vamos cortar o tamanho suficiente que dê pra fechar então aqui a gente vai fazer assim ó todo com ponto baixo a gente vai prendendo e puxando a linha ó dois e aqui não precisa contar não porque aqui a gente vai fechando até chegar no começo da primeira carreirinha amarela do pescoço aqui gente ó eu só coloco duas cores no corpo dela porque é assim que o homem pede aí aqui ó é por dentro ó eu venho aqui puxo mais um ponto pra ficar mais seguro né aí corto sempre eu deixo um pedaço maior coloco assim pra dentro agora vamos trabalhar na asa gente deixa eu pegar aqui a linha asa vocês vão fazer assim ó vocês vão contar aqui você tem a primeira carreira aqui ó na segunda você vai introduzir a agulha aqui nessa carreira segunda carreira aqui vai dobrar assim cuidado pra não pegar com essa parte aqui de trás ó assim aí você vai pegar a linha deixando um pedaço que é pra amarrar vai vir aqui ó vai puxar e aqui vocês vão fazer três correntes aí aqui você vão botar cinco pontos aqui ó dois três quatro cinco vocês vêm pra cá pra essa outra carreirinha branca agora vou pegar assim por dentro de um ponto só cuidado pra não pegar mais do que um e vai fazer mais cinco ponto alto mesmo espacinho dois três quatro cinco vai virar e aqui a gente vai fazer sete ponto alto vamos subir três corrente no mesmo buraquinho a gente vai colocar mais outro faz dois aí no segundo aqui faz três quatro agora você vai botando de um em um quatro cinco seis vai fazer um dois aí vai vir aqui vai prender com ponto baixo vai subir dois duas correntinhas e vai continuar dois dois três quatro gente peraí eu não vou fazer com duas correntinhas descendo não é melhor você já fazer assim a sétima e baixar aqui ó dá uma curva fica mais bonitinha na asa ó tá vendo aí vamos subir duas correntes só aí dois três quatro cinco seis aí esse último aqui é que a gente faz três correntes uma duas três aí prenda aqui nessa primeira carreirinha aí bota só mais um e dessa aqui ó eu dei só com um ponto só tá vendo aí eu corto a linha sempre um pedaço meio grande ó puxa aqui é mais um ponto baixo aqui prender melhor aí aqui eu vou fazer assim agora aqui é meio complicado gente porque vai tá fechado aqui você vai fazer assim ó você vai traduzir a agulha aqui vai enfiar a agulha aqui ó nessa nesse buraquinho aqui ó e vai puxar a linha pra aqui pra dentro ó mesma coisa você faz com o outro vai aqui e puxa é aqui você vai dar dois novos ó um dois é meio complicado mas daí vocês vão voltando o vídeo assim pra mim não é não pra quem vai fazer a primeira vez pode ser que ache complicado mas não é não aí aqui eu vou medir a segunda carreira de novo aqui ó uma duas nessa daqui nessa segunda carreira aqui eu vou já aqui começa de baixo na asa termina errada do lado contrário começa de baixo aí aqui eu vou deixar um pedaço de linha meio grande aí um dois três agora aqui eu vou pegar na linha aqui ó pra ela ficar pra cima aí gente dois três aí aqui eu vou fazer cinco pontos ó fazer do mesmo jeito da outra gente eu vou fazer essa asa aqui porque o vídeo tá ficando grande já volta é do mesmo jeito da outra bom gente já fiz nesses dois pontos aqui cinco aqui cinco aqui dá dez aqui tem sete aí eu baixo aqui ó prendo um ponto baixo e vou colocar mais sete ponto alto aqui ó dois três quatro cinco seis aí vou fazer uma duas correntinhas vou descer aqui embaixo vou prender com ponto baixo mais uma correntinha e prendo aqui ó aí pronto aqui nós já fizemos a nossa segunda asa esse aqui ó o outro prendi aqui essa daqui já vai ser presa desse lado aí aqui a gente essa aqui vocês tem que prestar atenção e como que essa aqui a linha terminou aqui embaixo você vai colocar a sua agulha aqui ó lá dentro aqui ó vem puxar aqui ó onde tá a linha aqui ó ó aí puxa e pra dentro aí essa aqui de cima você vem aqui e puxa pra cá ó aí aqui dá mais dois nozinhos é só vocês irem pausando o vídeo não tem erro um dois cuidado pra não apertar demais porque senão a asa vai ficar feia né vai engenhar aqui ó coloca tudo pra dentro e é isso aqui ficou a duas asinha agora a gente vai pra cristo da galinha aqui né eu disse eu mostrei a linha a vocês no início disse amarelo e branco esqueci de mostrar a vermelha e a begezinha que é pra o bico aqui ó eu sempre deixo um pedaço de linha grande assim ó e depois eu deixo tudo embutidinho aí eu venho aqui ó no início e vou prender com ponto baixo e vou sempre com essa linha vermelha aqui pra ir embutindo ela aí cada brechinha dessa não é no ponto é na brecha eu vou colocar num ponto baixo ó não é num buraquinho gente é no meio do ponto ó tá vendo e eu vou fechando a cabecinha dela todinha tá vendo tá vendo aí viro aqui ó eu pulei dois ficou diferente aqui eu não olhei gente eu vou fazer assim mesmo não sei se vou fazer vocês capricha aí se não esse vídeo não tem fim aí vira aqui eu vou fazer três ponto alto nesse segundo buraquinho aqui já tem um da correntinha faz dois três no caso vai ser quatro né por causa da correntinha três com da correntinha quatro aí vem aqui no meio prendo com ponto baixo aí subo duas correntinha e aqui a gente vai fazer um leque e seis pontos ó três em só uma correntinha aqui aí no próximo ponto aí eu vou colocar mais três dois três aí venho aqui prendo aí vou fazer mais lá igual esse primeiro aqui quatro pontos dois três quatro venho aqui ó e prendo um ponto baixo aí corta a linha aí o acabamento pra não ter como escapar aqui ó terminou aqui aí eu viro puxo mais ou menos aqui ó puxa a linha para o lado de cá ó aí passa a linha aqui nesse ponto puxa aqui e dou um nozinho pronto porque tá seguro agora aqui eu corto essa daqui que eu deixei no início eu dou uma puxada assim ó aí corto aí fica dentro a linha aí não dá pra ver tá vendo agora a gente vai para o bico o bico vai ser com essa linha aqui lembrando a vocês que eu tô fazendo com a linha Cléia vocês podem fazer até com outra linha só que não vai ficar delicado gente vou logo avisando tem que ser uma linha fina aqui ó eu pego dois pontos ó aqui ó pego dois pontos aí puxa a linha dou um nó aí subo mais uma duas correntinha aí aqui dentro eu vou fazer três pontos altos ó não muito alto tá gente que aqui o bico não fica grande ó é quando eu terminar assim eu dou mais uma correntinha introduzo aqui ó no mesmo espacinho e puxo aí venho e corto grande como sempre ó aí eu puxo aqui de novo prendo aqui aí viro puxo essa linha puxo essa linha para o lado de cá agora nós vamos dar dois nozinhos vou ter que botar ele aqui embaixo ó um dois pronto fizemos o bico da galinha tá vendo agora vamos enchê-la né gente deixa eu pegar aqui eu encho ela com fibra eu pego uma caneta assim ó abra aqui porque fica pequeno o buraco fica pequeno aí vou enfiando com o bico da caneta com cuidado tá gente para não quebrar os pontos se enfiar com força ó depois que eu enfio um pouco aí eu venho aqui com as costas da caneta e empurro aqui para cima da cabeça por dentro ó ó tá vendo deixa eu pegar mais vem com o bico e empurra mais para a cabecinha pronto agora a gente vai encher o corpo deixa eu pegar mais aqui já leva mais eu gosto de deixar ela bem cheia derra muito gente derra muito o enchimento mas tem que ter cuidado assim para não botar demais para não abrir muito ponto eu gosto de fazer assim mas eu já sei o tanto mais ou menos pronto gente agora a gente vai fechar ela fazendo o rabinho dela que vocês pegam a linha deixa mais um pedaço ó vamos dar uma laçadinha aqui vamos ver vamos vir aqui ó bota as asinhas dela para trás e aqui pega na quarta carreirinha aqui ó traduz a linha puxa e dá um nó vamos botar a linha para cá né fazer um acabamento melhor e vamos subir três correntinhas duas aqui dentro novamente vamos fazer o segundo ponto alto cada espacinho desse agora a gente vai colocar dois pontos dois três quatro o quarto mesmo espaço aí passando para o outro cinco seis 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 e aqui pegando a beiradinha desse ponto a gente faz o sétimo tá vendo agora aqui a gente vai fazer três leques de dois duas correntes ó dois três mais uma correntinha e vamos colocar mais três ponto alto no mesmo espacinho aqui um dois três vamos vir aqui no meio prender com um ponto baixo baixo e vamos fazer mais outro leque eu vou fazer e já volto tá ficando comprido bom gente eu já fiz aqui ó os três leques aí eu vou fazer mais uma correntinha aqui só uma e vou descer aqui nessa primeira carreirinha que a gente fez de sete pontos aí faço mais uma correntinha e prendo aqui embaixo ó ó agora aqui eu vou fechando ela todo de meio ponto baixo ó tá vendo quando eu chego aqui eu corto a linha e puxo agora eu vou usar essa agulha um ponto vinte e cinco que é mais grossa porque agora a gente vai ficar puxando a linha gente ó fechei aqui no pescoço tá vendo agora aqui ó eu venho aqui mais ou menos aqui perto da asa e puxa a linha ó tá vendo venho aqui puxa a linha novamente até aqui ó tá vendo mesma coisa a gente vai fazer com bico ó a gente vai vir aqui vai puxar quando vocês quiserem introduzir a agulha vocês vão puxando a linha ó por dentro do enchimento porque você faz um acabamento bem feito e não dá pra ver a linha aí você dá uma puxadinha corta bem rente ó puxa o bico né porque ele fica pra dentro puxa aqui corta tá pronta a galinha gente ó as asinha dela tá vendo linda né agora vamos para o olhinho dela pegar dois olhinhos aqui peguei demais vamos usar a cola silicone deixa eu virar ela aqui que ela tá bem ela tá secando deixa ela descer aqui gente ó eu venho aqui bem no meio da cabecinha dela peraí gente deixa eu descer a cola ó bota um pouquinho bem generoso né porque ela tem essa covinha o olho aí vamos aqui ó as vezes a a cola sai um pouquinho pra fora aí você dá uma limpadinha sempre é bom você ter um paninho ó tá vendo aí vem para o outro lado vamos colocar a cola de novo ó vamos pegar o olho ó e é isso gente galinha finalizada espero que vocês tenham gostado vocês curta aí se inscreva no meu canal tal que vai ter muita novidade ainda compartilhe seus amigos dá um joinha deixa um comentário aí falando o que vocês acharam dessa galinha tá bom meu muito obrigado e espero que vocês tenham gostado tem essa essa que eu fiz agora tem essa daqui tá bom gente muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo no coração fui no coração mas não não Obrigado.